Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, doutor Arthur Ferreira aqui falando. Estou na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul e hoje vou dar para vocês 10 grandes dicas que vocês precisam seguir esse passo a passo para poder acolher um animalzinho de rua quando vocês vão adotar um animal. Se vocês conhecem alguém que gosta de pegar animais de rua, que gosta de adotar, o mesmo que você tenha se acostume, não deixe. Você precisa colocar essas 10 dicas em prática antes de levar esse animalzinho para casa. Coloque essas 10 dicas em prática. Pelo amor de Deus, me ajude a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível porque muitas pessoas estão colocando em risco a própria família e os outros animais de estimação delas. Beleza? Então, vem comigo. Dica antes de começar o tema do vídeo, já dá um joinha, já curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui embaixo um comentário de que cidade você é. Quem sabe eu posso gravar o próximo vídeo aí na sua cidade, na sua região, gravar um vídeo com você e tirar suas dúvidas pessoalmente. E aí, ia ser legal, né? Vamos lá. Seguinte, primeira grande dica. Quando você pega um animalzinho de rua, um animalzinho adotado, seja filhote, seja adulto, independente de qual seja a idade, você não sabe como está a saúde dele. Você não tem ideia de como ele era antes de você encontrar com ele. Você não tem ideia de como ele está antes de você entrar em contato com ele. E isso faz com que esse animal, ele possa ser portador de várias doenças, tá? Pode ser que esse animal esteja contaminado com doenças virais, pode ser que ele esteja com vermes, pode ser que ele esteja com parasitas. E se eu pegar esse animal da rua, ali na euforia, ali no sangue quente, ali na angústia de ter visto aquele problema acontecendo, vendo aquele animalzinho, naquele sofrimento, eu pego, coloco no carro e levo para a minha casa. Se eu simplesmente faço isso, eu executo essa ação, e se eu tenho outros animais de cimação na minha casa, eu acabei de colocar em risco toda a minha família e todos os meus outros animais. O risco que eu tenho na tentativa de salvar um animal, na tentativa de causar o bem a um animal, eu coloco em risco toda a minha família. Se você tem filhos pequenos, se você tem crianças em casa, se você tem outros animais na sua casa, você pode acabar de levar alguns vírus e parasitas e outros problemas para a sua casa. Inclusive, gravei um outro vídeo aqui, vou deixar o cardzinho aqui em cima falando para vocês, a respeito da giardia. Muitas pessoas têm problemas com giardia, né? Uma giardia, seja com elas ou seja com os animais dela. Do nada, a pessoa começa a ter quadros de vômito, quadros de diarreia, diarreia com bastante muco, com sangue, diarreia amarelada, ou mesmo os animais começam com esse tipo de sintoma. Isso é um sintoma de uma possível giardia, que às vezes você trouxe do seu animalzinho de rua. Você trouxe o animal para a sua casa, ele tinha giardia, contaminou os demais animais da sua casa, e isso é um dos problemas mais simples até de ser tratado. Existem problemas muito mais sérios e muito mais graves, que podem colocar em risco a vida do seu animal na sua casa. Uma infestação de parasitas, como por exemplo um carrapato de pulgas, um carrapato fêmea pode pôr 3 mil ovos a 4 mil ovos no seu ambiente. Então, você trouxe o animal na tentativa de salvá-lo, de ajudá-lo, você infestou a sua casa. Então, qual é o primeiro processo? Quarentena. A gente passou durante o ano 2020, o período da pandemia, todo mundo falou a quarentena. Só que você sabe o que é quarentena? Quarentena é um período onde você tem que ficar em observação para saber se você tem algum tipo de doença incubada, algum tipo de doença, manifestação de sintomas ou não. Quando você pega um animal de rua, você não sabe como estão as fezes, você não sabe como estão a urina, você não sabe se ele está comendo bem, se ele não está comendo bem, se ele tem apetite ou não, se ele está com diarreia, se ele está com vômito, se ele tem empurro, se ele não tem encapado. Você não sabe de nada. Você apenas viu ele naquela situação ruim e você tentou ajudá-lo. Então, é imprescindível que você coloque ele em quarentena. Se possível, a quarentena dentro de uma clínica veterinária, um hospital veterinário, onde você vai colocar ele internado, sob observação de um profissional que vai observar e vai tirar todo o relato estratégico do que está acontecendo com ele, quais são os possíveis problemas de saúde que ele tem, para que você tome as melhores condutas para tratamento desse animal. Então, por exemplo, se o animalzinho estiver com diarreia, se ele estiver com vômito, e nesse período que ele está em quarentena lá na clínica, ele vai observar e vai te dar o relato. Olha, ele tinha presença de pulgas, ele tinha presença de carrapatos, ele tinha vermes gastrointestinais, e a partir disso, ele vai poder fazer o tratamento e te entregar o animalzinho já pronto e completo, totalmente curado. Se você não tiver essa possibilidade, se não tiver esse caminho, uma saída seria de você fazer uma quarentena na sua casa, ou na casa de algum amigo, de algum parente, da seguinte forma, você escolhe um ambiente onde não tenha presença de outros animais, você vai pegar um ambiente de preferência mais isolado, onde você consiga colocar esse animal e manter ele lá durante pelo menos 15 a 20 dias, para você fazer a observação de todos esses sintomas. Quais são os sintomas? Vê se ele tem realmente presença de pulgas, presença de carrapatos, ver se ele tem vômito, se ele tem diarreia, se ele come bem, que tipo de alimento ele come bem, se ele tem algum tipo de falha de pelo, se ele se coça muito. Nesse período, é o que você vai observar para saber se ele é portador de alguma doença ou não. Então, nesse período, se ele tiver algum tipo de doença incubada, ele tende a manifestar os sintomas durante esse período. O segundo grande ponto, muito importante, você pegou um animalzinho, ele estava na rua, foi adotado, foi acolhido. É claro que se ele estava há um tempo, ele estava passando por um período em sofrimento, provavelmente ele não tem vacina, provavelmente ele não tinha um tutor, não tinha um dono responsável que realmente cuidasse bem desse animal, que realmente utilizasse a medicina preventiva a favor dele. Por isso, é muito provável que esse animal não tenha vacinas. Logo, você precisa iniciar a vacinação dele. Mas antes de fazer qualquer tipo de vacinação nesse animalzinho, você primeiro vai ter que esperar eu falar a dica número 5, onde eu vou explicar mais detalhes. Nunca vacine um animalzinho sem fazer exames de sangue, sem fazer a checagem para saber se ele realmente está saudável. Então, a vacinação não pode ser feita no seu animal logo depois que você acabou de acolhê-lo, mas sim depois de ter feito os exames, depois de você ter feito esse período de quarentena. Então, logo depois que você fizer o período de quarentena, é que você vai poder fazer a vacinação no seu animal. Beleza? Vamos lá para a nossa terceira dica, a seguinte. É comum que os animais de rua comam muitos alimentos, muitas vezes contaminados, ou mesmo alimentos no chão, em lugares onde talvez tenha uma grande exposição de outros vermes. Então, é comum que esse animalzinho possa estar realmente com alguns vermes gastrointestinais. E por isso é importante que nesse período de quarentena você já faça a vermifugação para esse cão para que ele não tenha nenhum tipo de infestação de vermes gastrointestinais, principalmente. Inclusive, é muito comum, muitas pessoas às vezes têm aquela dúvida de um animalzinho, filhote pequenininho, com aquele barrigão, barrigão grandão. Nossa, ele está gordinho. Se você percebe que o abdômen dele está bem distendido, mas ao mesmo tempo ele tem o pronunciamento das costelas, das vértebras, da coluna, você vê os ossos ali realmente aparecendo, talvez é sinal que ele realmente não tem uma reserva de gordura, ele não esteja com a imunidade tão boa. Outra dica, essa para vocês, é dar uma olhada realmente na questão da mucosa dele. Muitas vezes você olha essa questão da mucosa, tanto dos olhos quanto a mucosa da gengiva, você vai notar que ela está meio pálida, meio opaca, meio mais esbranquiçada, e isso é um sinal que ele realmente possa ter algum quadro de verminose gastrointestinal. Então, nesse terceiro ponto, é muito importante que nesse período de quarentena você também faça as medidas de controle dos vermes gastrointestinais com os vermífocos. Tem um vídeo também no canal explicando sobre a questão qual é o melhor vermífoco, como você escolher um bom vermífoco, vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês aqui. Beleza? Quarta dica é o seguinte, a questão dos antiparasitários externos. Ou seja, o controle básico com relação contra pulgas e carrapatos, principalmente. E aí você pode utilizar o medicamento que for melhor e tiver a melhor recomendação aí na sua região, aí na sua cidade. Pode ser utilizado aqueles comprimidos que vão durar um mês, outros comprimidos que vão durar os três meses, pode ser utilizado aqueles óleozinhos de você passar no dorso, aquelas pipetas, ou qualquer outro produto que você tenha na sua região. Não gosto muito da utilização dos talcos e nem mesmo dos xampus antipulgas, porque isso acaba podendo agredir de uma outra forma a questão da pele do seu cão. Mas os óleozinhos, esses espotezinhos, essas pipetas que você passa no dorso do seu cão são um dos melhores para você utilizar. Então também nesse período de quarentena você já vai fazer a utilização para ter certeza que depois desse período de observação ele não vai trazer nenhuma presença de parasitas externos para a sua casa. Como eu expliquei, uma fêmea de carrapato vai poder pôr até em torno de 3 a 4 mil ovos. Então imagina, você levar um carrapato fêmea apenas que tenha nesse animal, você leva para a sua casa, você vai acabar de infestar a sua casa. Seja que você more em uma casa com terra, sem terra, quintal fechado, apartamento, não importa onde seja, vai ter essa infestação desses parasitas. Então muita cautela e atenção nesse item. Muitas pessoas às vezes não querem utilizar essa quarta dica exatamente pelos custos. Ah, doutor, mas custa caro, mas é muito dinheiro, mas isso e aquilo. Então repense a possibilidade de você pensar em ajudar um outro animal se você não vai ter condições corretas de manter esse animal prevenido e saudável. Porque a intenção é boa de você querer ajudar um animal que está na rua, mas a responsabilidade sobre ele também custa dinheiro. Você precisa ter esse conhecimento antes de sair pensando em fazer essa utilização com esse animal. Esses produtos que o pessoal vende aí, esses sabonetes antipulgas, xampus antipulgas, não são indicados para você fazer um controle, principalmente porque eles não têm um efeito residual. Então você consegue matar alguns parasitas, outros acabam persistindo e não morrendo e isso vai fazer com que você mesmo dando banho, mesmo utilizando esses produtos, vá acabar causando agressão na pele do seu cão e vai sofrer ainda com a presença desses parasitas infestando a sua casa e o seu ambiente. A quinta dica é exatamente o que complementa a segunda dica da questão das vacinas. É imprescindível que você faça exames nesse animal. Você olhando, aparentemente, você não sabe se ele está bem, se ele está mal, se ele tem realmente algum problema de saúde ou não. E nem mesmo o seu médico veterinário, nem mesmo a pessoa que for avaliar, por mais experiência que ele tenha, não vai conseguir avaliar, identificar, saber se esse animal realmente tem algum tipo de doença, algum tipo de alteração de saúde ou não. Somente através de exames a gente vai conseguir saber se esse animal tem realmente, através de um hemograma, por exemplo, você vai começar a ter ideia se ele tem um sinal de anemia, uma baixa imunológica, ou mesmo se ele está respondendo inflamatoriamente a alguma doença. você vai poder ter ideia se ele tem um número de plaquetas correto ou não, que poderia dar ideia se ele tem uma doença do carrapato ou mesmo outras doenças virais, uma sinomose, parvovirose. Além desse hemograma, é importante que você faça um perfil renal, que é onde a gente vai ver se o rim dele está funcionando bem ou não. Ah, doutor Arthur, mas ele é um filhotinho e ele deve estar saudável. Nem sempre, tá? Não é porque o seu animal é filhote que você vai isentar ele que possa ter ou não uma alteração renal. E existem várias doenças que elas acabam lesando a função dos fins e do fígado. Então, mesmo o animal filhote pode acabar tendo deficiência nesses órgãos, que são os principais órgãos internos do seu animal. Então, função renal e função empática também é um exame que vai ser avaliado através do exame de sangue, junto com o hemograma. E se ele estiver suspeito, através do hemograma, que ele tenha uma doença do carrapato, uma sinomose ou parvovirose, vai ser utilizado outros testes, outros exames mais específicos para poder eliminar essa possibilidade. Ou mesmo que, quanto antes você identificar que ele tem realmente alguma doença, a partir disso, fica fácil para você começar o tratamento. Se você ficar deixando ele para depois, você não vai saber disso. Então, se você leva um animal para a sua casa sem tomar essas medidas, você está colocando em risco os outros animais, você, seu filho, sua família, toda em risco apenas para você, na euforia de querer ajudar um animalzinho que está na rua. A importância da realização da vacina apenas após a realização desses exames, exatamente nesse sentido, de você saber se esse animal está saudável ou não. Porque se o animal tiver uma baixa imunológica, se ele estiver realmente respondendo inflamatoriamente a alguma doença, e você fizer a vacina, a vacina baixa ainda mais essa imunidade e faz com que seu animal acabe tendo outros problemas ainda mais sérios de saúde. Então, não negligencie essas dicas, beleza? A sexta dica é exatamente você tentar identificar a idade desse animal. É importante que você saiba com quem você está se relacionando, você tenha ideia de como é o aspecto desse animal. Se ele já teve, se é um animal que já tem uma certa idade, se ele já é adulto, se ele já é idoso, provavelmente ele já passou por muitos momentos ao longo da vida dele. Talvez ele tenha tido dono, talvez ele não tenha, talvez ele tenha se criado na rua, talvez ele tenha passado por vários momentos de traumas passados. E é importante você compreender isso, porque a forma com que você vai interagir, a forma com que você vai se relacionar, ou mesmo aplicar as técnicas de adestramento, para que você possa ganhar a confiança dele, e aí sim, ter uma posse realmente responsável, depende desse conhecimento. Muitas vezes a gente faz a avaliação da idade desse animal através dos dentes. Como é que é isso? Não é tão simples, não é tão fácil, até mesmo alguns veterinários formados têm uma certa dificuldade para poder estimar a idade do animal apenas olhando os dentes. Mas basicamente a gente sabe que os dentes de leite do animal, ele tem um formato diferente, eles são mais pontiagudos, os dentes incisivos frontais. Eles têm uma formação, como se fosse uma estrelinha, ela é mais cortante, isso é uma característica que esse dente é de leite. Se ele já trocou os dentes de leite, então é sinal que ele já tem pelo menos 4 a 5 meses de vida. Se os dentes estão bem branquinhos, eles estão bem limpos, não tem formação de tártaro, acúmulos de tártaro. Provavelmente ele seja bem jovem, aí menos de um ano, um ano e meio. Agora, se ele já tem uma certa formação de tártaro, se ele já tem uma certa formação de acúmulo de placas bacterianas no dente, é sinal que ele já tem uma certa idade. Se ele já perdeu esses dentes, se ele já tem realmente apodrecimento da raiz dentária, é sinal que ele possa ser ainda mais idoso. Com atenção também para alguns animais que mesmo filhotes, eles acabam tendo os dentes mais amarelados. Isso pode ser resposta a algumas medicações ou mesmo a recuperação de algumas doenças que ele tenha passado no passado. Então, tem essa certa relevância, essa particularidade que, volto a dizer, alguns especialistas vão poder julgar e te ajudar a fazer essa avaliação para mensurar exatamente quantos anos tem esse animal. E você poder acompanhar realmente, porque muitas pessoas chegam até a clínica depois para fazer um atendimento e tal, e ela fala, poxa, eu peguei esse animal há tantos anos, mas ela não anotou essa informação na caderneta de vacinas, numa ficha desse animal para poder acompanhar, falar, olha, eu peguei ele com 5 anos e hoje ele já está mais 5 anos comigo. Para você poder ter uma ideia da normalidade do aparecimento de alguns sintomas e algumas doenças que são comuns no decorrer da idade desse animal à medida que ele vai ficando com a idade mais avançada. A sétima dica, cara, é imprescindível você tomar controle da reprodução desse animal. Então você precisa tomar medidas contraceptivas e a única medida que realmente é indicada que não vai causar males, que não vai prejudicar o seu animal em curto, médio e longo prazo é a castração. Ah, doutor Arthur, mas vai ficar cara, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Volto a repetir, repense a possibilidade de você pensar realmente em ajudar esse animal de rua se você não vai conseguir dar uma boa condição de saúde e cuidado para ele. Existem algumas prefeituras no país que fornecem campanhas periódicas de castração, existem alguns hospitais públicos em algumas regiões do país também que fornecem esse tipo de serviço, então busque essa informação, já busque ou tipo a parceria, existem alguns veterinários, algumas ONGs que fazem esse tipo de parceria também para poder te ajudar fazendo campanhas ou valores mais acessíveis ou mesmo conseguindo realmente ceder a realização desse serviço sem nenhum custo. Então pesquise sobre isso porque isso também é um fator primordial para que você possa levar esse animal para a sua casa com segurança e você não tenha nenhum tipo de complicação mais tarde, beleza? A oitava dica é os cuidados estéticos com esse animal. Muitas vezes esse animal está na rua, está abandonado, ele não teve um cuidado com a pelagem, um cuidado com a pele, então você precisa tomar essa medida através de fazer um bom banho, seja você mesmo se você tiver conhecimento ou seja em algum ambiente profissional, algum pet shop, alguma loja especializada na sua região. Então fazer um banho dependendo do estado da pelagem vai ser necessário uma escovação, uma hidratação ou mesmo a tosa desse animal. Então coloque isso em prática que vai ser fundamental para que você realmente mantenha ele saudável na sua casa, no novo ambiente para onde você vai levá-lo. Nona dica que é um ponto onde a maior parte das pessoas não se interessa, não quer saber é o adestramento. É fundamental que você busque conhecimento sobre a psicologia canina, que você busque conhecimento sobre como é educar, como é adestrar um cão. Você aprenda os pontos básicos sobre adestramento canino para que você coloque em prática com o seu animal. Como eu falei anteriormente, às vezes você pega um animal que já tem uma certa idade, você pega um animal que já tem alguns anos, ele já passou por alguns momentos ruins ao longo da vida. Consequentemente, vai ser mais difícil adestrar esse animal porque ele vai ter alguns receios, ele ainda não confia em você, ele vai ter medo, ele não vai ceder tanto algumas coisas. Então você precisa ganhar a confiança dele e para isso você precisa ter conhecimento em saber como você ganha a confiança dele e a partir daí você vai começar a ver que tudo fica mais fácil. Se você tem a confiança do seu cão, ele vai ceder, ele vai te ajudar, ele vai te acompanhar, ele vai entender o que você quer e o que você vai fazer e ele vai obedecer aos seus comandos. Se ele for jovem, mais fácil ainda, muito mais simples, mas você precisa ter conhecimento de um método, você precisa seguir uma cartilha. Então pode ser, eu por exemplo, tenho um curso específico sobre isso, os quatro pilares do comportamento canino é o meu curso de adestramento onde eu dou aulas bem claras, bem didáticas, bem simples e você tem também o meu e-book passo a passo para como você adestrar o seu cão. Para quem tiver interesse eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas tem diversos outros adestradores, canais no YouTube de adestradores e tal que gravam vídeos e explicam como fazer para adestrar o seu cão. É imprescindível que você busque esse conhecimento para que você se qualifique para cuidar bem do seu cão, saber falar a linguagem dele. Imagina você adotar uma criança que não fala o seu idioma. Você consegue interagir com ela? Você consegue, mas demora muito mais tempo para você conseguir se fazer ser compreendido. Então um animal é a mesma coisa. Se você não sabe como o seu cachorro pensa ou o que ele pensa e como você pode se comunicar com ele, você tende a fazer muitas coisas erradas. Você tende a brigar com ele, você tende a achar ruim coisas que ele vai fazer atitudes dele porque você não compreende as experiências que ele tem e como é que ele se manifesta, como é que ele vai tentar se comunicar com você. Beleza? Então busque conhecimento sobre adestramento canino. Décima dica, prepare o seu enxoval. O que seria um enxoval? Você prepara a sua casa para receber esse animal, pois ele vai ficar um período em quarentena, em observação lá e aí você tem tempo para você preparar a sua casa. Aonde vai ser a caminha? Aonde vai ser a casinha dele? Aonde vai ser o lugar onde ele vai dormir? Aonde vai ser o lugar que ele vai comer? Aonde vai ser o lugar que ele vai beber? Aonde vai ser o lugar onde ele vai fazer as necessidades dele? Você tem como preparar todo o ambiente da sua casa. Se você tem outros animais, você precisa ter um canio separado, você precisa ter ambientes separados para socializar esse outro cão com os animais que já estão na sua casa. Você vai adaptando ele a cada cômodo, a cada passo, ganhando confiança ele com os demais animais para que você vá lá fazendo a introdução. Não é simplesmente chegar em casa e soltar ele lá e pronto, está junto com todo mundo e beleza, acabou. Não é assim. Você corre risco desse cão acabar brigando, tendo conflitos, porque eles vão ter a certa disputa de território para tentar colocar quem é o dominante naquela situação. Dependendo do grau de dominância que o seu cão na sua casa tem, ele vai ter uma reação quando ele vê um outro animal. Dependendo do grau de dominância que esse novo animal chegar na sua casa, ele vai ter outra reação. Então, se você tem um animal dominante na sua casa e você acolher um outro animal que é a dominante, os dois vão tretar, eles vão brigar, eles vão quebrar o pau e você vai ter muitas complicações. Principalmente, se você não tem noção de adestramento, se você não tem noção de comportamento canino para você fazer essa introdução. Então, preparar o ambiente na sua casa essa décima dica que poucas pessoas dão bola. Prepare tudo, deixe tudo prontinho, tudo certo. Aí você já sabe aonde vai ser cada coisa. Para isso serve também esse período de quarentena. Não chegue da rua e jogue direto na sua casa. Você está colocando a sua família em risco e colocando, talvez, em risco a vida desse novo animalzinho. Eu recebi um relato, inclusive, através dos vídeos, dos comentários de vocês aqui, de uma pessoa que fez isso. Ela adotou um animalzinho da rua, levou esse animalzinho para casa, chegou em casa e os outros animais que ela tinha brigaram com ele e matou o animalzinho. Cara, eu fiquei muito decepcionado, muito triste porque, poxa, você tirou o animalzinho da rua, você tirou o animalzinho e estava lá. Está sofrendo? Está, mas ele está vivendo ali há um bom tempo, há anos talvez ali e sobrevivendo e está se mantendo ali. Aí você tira aquele animal, leva para a sua casa e o seu animal mata aquele animal. Então, eu acho uma curiosidade, uma tremenda falta de responsabilidade, sabe? E hoje, isso é crime, é crime, porque se você fizer isso, você está cometendo um crime. Você é que responde pela morte desse animalzinho de rua, porque você maltratou ele. Não é porque ele é da rua que ele não tem valor, que ele é um animal qualquer que você pode fazer qualquer coisa. Não, é assim. E outros pontos também, você tirar um animal da rua, levar para a sua casa e lá na rua, ele ganha alimento de outras pessoas, ele já sabe onde ele pede água, ele sabe onde ele pega comida, ele já sabe se virar na rua, ele já está ali há um tempo, ele está sobrevivendo ali na rua. Ele não tem um cuidado, ele não tem um dono, ele não tem algo específico. Aí você acolhe ele na sua casa, aí você não faz vacina, não faz vermífico, não faz antipulga, não dá uma alimentação de qualidade, deixa às vezes esse animal em um lugar pegando sol direto, sem controle de temperatura, sabe? E ele fica totalmente indefeso, porque na rua ele sabe onde se esconder, ele sabe onde buscar alimento, ele sabe como fazer as coisas, como fugir da chuva. na sua casa ele não sabe, é um ambiente totalmente novo e às vezes você está causando um mal para ele se você não tem esse conhecimento, se você não prepara o ambiente para receber esse animal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. O vídeo ficou meio longo, mas eu espero realmente que a gente consiga compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Dá um soquinho se você chegou até o final do vídeo, curte, compartilha, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, a cidade de onde você é, vou adorar saber, conte comigo, um grande abraço e tchau. 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 Tchau.